A-A-S-S-M-M-E-R-I Seja muito bem-vindo à terapia de foco visual. A terapia de foco visual consiste apenas em você focar nos meus dedos ou em um dedo. Então, escolha um dedo e mantenha o foco visual nele. Foco no dedo. Foco no dedo. Foco no dedo. Não no nariz. No dedo. Foco no dedo. Escolha um dedo e não tire o foco desse dedo. Soko... 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 Fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Boogie 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 Soco Boogie Não, eu não tô dando tchau Apenas foco Agora foco Agora me fala quando Este dedo sair da sua área de visão Foco neste dedo Não no meu nariz Neste dedo Não vai aproveitar para este dedo Neste dedo Neste dedo E não neste Para de olhar para este É, neste Por que você está olhando para este? Neste Para este Aqui 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 Foco no meu dedo Mesmo que você escolheu Ou não Ou não Apenas Foco 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 no meu dedo Dedo, dedo Não no nariz Apenas No dedo Foco Foco apenas no dedo Qual dedo você escolheu? Foco apenas neste dedo Foco 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 Muito bem Você tem olhos de águia Está totalmente Focado Visualmente Visualmente Agora Você precisa fechar os seus olhos Para descansar eles Então Relaxe E fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Fecha Fecha os olhos Relaxe Ela Quer dizer Vamos servir Para descansar eles Veja os seus olhos Veja a책 por